Fala galera, beleza? Bem-vindos ao React do Futebol. Peço humildemente a você que deixe o like porque apoia bastante o nosso canal. Nesse vídeo, vamos atualizar pra vocês toda a situação envolvendo o Vasco da Gama, a possibilidade de chegada de novos reforços, jogador também de saída. E também, rapaz, uma notícia que saiu agora de última hora sobre a situação envolvendo o Oscar. Oscar pode ou não ser o novo reforço do Vasco? Tudo isso e muito mais você irá acompanhar aqui em nosso canal. Mas como eu falei, tem que deixar o like e também galera, tá até na tela, inscreva-se aqui no canal porque, rapaz, isso apoia bastante o React do Futebol. Então é muito importante você dar essa moral, além, é claro, também de acionar o sininho da notificação pra não perder nenhum conteúdo. E agora, colocar pra vocês o Jorge Nicola falando sobre a situação envolvendo o Maurício Lemos, tá na tela nesse momento? Vamos ver o que o Nicola vai falar sobre essa situação. Jogador que está muito bem encaminhado com o Vasco da Gama. Ele vai passar detalhes pra vocês nesse momento. Mandei aqui, vamos ver se a pessoa responde. O que eu consegui apurar ao longo do dia? Vou até ler pra vocês o que uma pessoa do Galo me contou pela manhã. O Atlético tá lá na Argentina, em Buenos Aires, e o Lemos nem foi pra lá, tá? Eu perguntei assim, e aí o Lemos, vocês já se acertaram com o Vasco? Resposta de um dirigente do Galo. O clube deixou o jogador à vontade pra se acertar com o Vasco. Só vamos entrar na história quando ele fechar lá, se isso ocorrer, tá? Então, a grande verdade é que o Atlético não vai colocar empecilo nenhum pro negócio acontecer. O Atlético tá louco, é pro Maurício Lemos se acertar com outro clube, uma economia de 400 mil por mês. O Lemos é que tem dificultado o negócio, mas eu acho que com o Vasco vai acabar saindo, tá? O Wesley e Jorge nesse momento... Então, galera, se conseguir acompanhar nesse momento, as palavras de Jorge e Nicola sobre a situação envolvendo Maurício Lemos podendo chegar no Vasco da Gama. Zagueiro que, com certeza, no meu conceito, se estiver bem fisicamente, chega para ser titular tanto ele quanto o João Vitor, né? São dois zagueiros ali com status de titular para o Vasco da Gama. E, com certeza, o zagueiro uruguaio de apenas 28 anos seria um ponto ali muito importante para a caminhada do Vasco junto com o técnico Rafael Paiva. Lembrando também que ele é um cara que vinha com uma sequência gigantesca no ano passado, fez boas partidas, inclusive, naquele 2x1 do Vasco, lá no Mineirão, que o Vasco venceu a equipe do Atlético Mineiro. O gol, no finalzinho, foi feito pelo Maurício Lemos. Ele fez um gol, se não me falha a memória, um chute de canhota. Foi uma bola lançada na área. Eu sei que ele chutou, mas eu não lembro se foi de canhota, se foi de direita. Mas fez um golaço na equipe do Vasco. E, rapaz, jogador bom, cara. Jogador bom que eu acho que tem tudo para poder ajudar bastante a equipe do gigante da colina. E agora, galera, passar para vocês a atualização sobre o nome que pode estar de saída do Vasco da Gama. Esse nome é o do Rayan, jogador que atua pela ponta, joga pelo meio também. Já fez muitas das vezes segundo atacante com o Verrete, jogando junto, os dois, inclusive. E, às vezes, até substituindo o Verrete. Obviamente que não é a posição dele ser atacante de área. A Eagle, que é a empresa do John Testo, que hoje comanda várias equipes na Europa. O Lyon, por exemplo. A equipe do Botafogo aqui no Brasil. John Testo tem interesse. Inclusive, a proposta foi ventilada como muito interessante em algumas partes. Algumas partes nem tanto, porque a gente tem que lembrar, obviamente, que os valores pelo Rayan seriam mais ou menos ali na casa de 10 milhões de euros. O euro hoje, rapaz, eu não sei nem quanto que está o euro hoje. Vou pesquisar aqui agora. O euro hoje está R$ 5,99, né, cara? Então, portanto, vou fazer as contas bem em breve para vocês. R$ 5,99 multiplica aí por 10, que é a quantidade de milhões. Mas, rapaz, vou dizer novamente o que eu fiz, eu acabei de fazer uma besteira. R$ 59 milhões, aproximadamente ele R$ 60 milhões de reais, mais ou menos, né? Então, portanto, é uma proposta que eu acho muito abaixo do que vale o Rayan. Mas aí que tá, a proposta aí por cima teria alguns detalhes. Como, por exemplo, R$ 60 milhões de reais fixos, 60 jogos no estádio Newton Santos, né? Que é em torno, mais ou menos, ali de R$ 12 milhões, que custaria. Então, aí, de R$ 60 milhões ia para R$ 72 milhões. E a dívida da Matix, né? Que, no caso, é a empresa que o Vasco tinha uma dívida, né? Inclusive, com um sócio do Botafogo, essa dívida iria ser de R$ 16 milhões, que seria, mais ou menos, o total de R$ 88 milhões, né? R$ 12 do Newton Santos, mais R$ 16 da dívida. E, ainda por cima, R$ 60 milhões, que seria, basicamente, o valor fixo. Mas o Jorge Nicola vai atualizar para vocês, nesse momento, para vocês conseguirem acompanhar e entender toda a situação envolvendo o Rayan no time do John Textor. Recentemente, o Atlético Paranaense é uma das possibilidades. Bora falar agora sobre John Textor de olho em mais um jogador de destaque no futebol brasileiro. A Eagle Football, empresa que administra os clubes do John Textor, está de olho em Rayan, atacante de 18 anos de idade do Vasco. Importante contar que essa negociação não envolveria o Botafogo, mas sim Crystal Palace ou Lyon. E o Rayan também está de olho... Ou melhor, o Rayan também está na mira de outros clubes grandes do futebol europeu. O Chelsea da Inglaterra e o Sporting de Portugal monitoram esse jogador. Na atual temporada, 18 partidas e um gol marcado, não vem sendo tão bem aproveitado. Inclusive, vinha numa sequência de banco de reserva no último confronto contra o Fluminense, vitória por 2 a 0. Ele entrou faltando 13 minutos. Antes de mudar de assunto, só contar que o Botafogo contratou o volante Paulo Gustavo, atleta de 19 anos de idade. Então, portanto, galera, se conseguiu acompanhar nesse momento o Jorge Nicola falando sobre essa situação. Lembrando que, para reforços, o Vasco ainda monitora a situação de Yuri César, do Xabab Awali. Jogador que é bem avaliado internamente, porém as condições podem dificultar bastante. Jogador que vive um bom momento, mas é lá na equipe do Xabab Awali. E a equipe, inclusive, faz jogo duro, não quer negociar facilmente o Yuri César. Então, portanto, tem essa possibilidade, obviamente. Jogador que atuaria pela ponta do Vasco da Gama. Passou pela equipe do Fortaleza, passou pelo Flamengo. É um nome bem avaliado, mas lembrando, se é bem avaliado, não quer dizer que vai ser fechado pelo Vasco da Gama, até porque envolve cifras, dinheiro, e o Vasco teria que desenrolar toda essa situação. O Vasco pode acontecer e sobre o Oscar Gonzalo Álvarez. Cara, eu confesso que eu fiquei bem surpreso quando o nome do Oscar foi especulado no Vasco. Primeiro porque o Vasco já tem hoje dois jogadores com características muito parecidas a do Oscar. Fosse outro clube, o Coutinho nem teria sido contratado. Porque o Coutinho chega, na teoria, por uma função muito semelhante ao do Paê. Beleza? Mas tem que contratar, porque o Coutinho é ídolo. Eu acho que dá pra acomodar os dois juntos. Agora, pensar em acomodar Oscar, Paê e Coutinho, aí é demais, né? E aí, só pra completar sobre o Oscar. Eu até contei pra vocês num vídeo aqui na semana passada que repercutiu bastante nas minhas redes sociais. Não sei se vocês acompanham, arroba Jorge e Nicola no Instagram. O Oscar tem contrato até dezembro com o Xangai Porte. Se for pra voltar ao Brasil, hoje a prioridade é do Flamengo, com quem ele negocia a várias janelas. O Cruzeiro recentemente se hondou. Confesso que eu não sei absolutamente nada sobre o interesse do Vasco, mas o que eu queria contar pra vocês, conversando com um dos empresários dele, é que não está descartada a chance dele ficar lá na China. Os caras do Xangai Porte estão fazendo um baita esforço pra convencer o governo chinês a permitirem ao Oscar uma permissão especial. Tudo porque a partir de 2025 passa a valer uma regra lá que impede que qualquer atleta ganhe mais do que 3 milhões de euros livres de impostos por ano. O Oscar tem um salário de 20 milhões de euros. E aí, a única chance dele ficar lá é se ele continuar ganhando os 10 milhões de reais por mês, a que ele tem direito, né? Pra ganhar esses 10 milhões de reais por mês, precisará haver essa permissão especial do governo chinês. Então, portanto, galera, se conseguiu acompanhar nesse momento, Jorge Nicola atualizando sobre a situação envolvendo o Oscar no Vasco da Gama. Primeiramente, quero fazer pergunta pra vocês. Vocês aceitariam o Oscar sim ou não no Vasco? Acho que seria um bom reforço ou não? Quero saber a sua opinião. Oscar, que lembrando que foi uma informação da galera do Na Torcida Vascaínos, eles passaram assim, ó, exclusivo NTV, Na Torcida Vascaínos. O Vasco tem interesse no Meia Oscar, que atualmente defende as cores do Xangai Porte da China. Vale dizer que não é situação fácil, já que o atleta é bastante cobiçado no mercado da bola. Além do gigante da colina, Cruzeiro e Flamengo também querem o atleta. Um ponto importante a ser ressaltado é que o futebol chinês estuda fazer um teto salarial na próxima temporada. E o salário do Oscar vai passar essas metas impostas pelo governo chinês. Lembrando que o vínculo dele se encerra no final de 2024, ou seja, no final desse ano. Diante disso, o presidente do Vasco coloca o clube de regatas Vasco da Gama na disputa pelo jogador que esteve na Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira. Portanto, essa informação sobre o Oscar, peço para você que deixe o like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral, mas essa meta é alcançar o mais rápido possível 40 mil e faltam apenas 800. Eu conto muito com a sua ajuda e com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto! E é nóis! Fui!